Deus e irmãos, a paz do Senhor, amém, glórias a Deus, abra sua Bíblia comigo, em Mateus, glórias a Deus, em Mateus capítulo 11, versículo 21, versículo 25 até o versículo 30, eu quero, quando os irmãos procuram Mateus capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos, e quero agradecer a Deus pela vida, o pastor Haroldo, sua família, também pela vida do pastor Evaldo, sua família, todos os irmãos e a toda a igreja que aqui temos recebido com muito carinho, e fico muito grato a Deus por isso, e agradeço aos irmãos pela recepção de boas-vindas, eu não mereço a cordialidade da igreja, e o cuidado e a boa recepção dos irmãos que têm tido conosco, indo no Brasil, Minas Gerais, e partindo a vocês ter uma casa, veja logo, anajinho, oh que água, que água, que água, bem que água, Mateus 11, versículo 25 até o versículo 30, hora com nós igual de segunda-feira Deus permitindo estaremos retornando ao Brasil, e a fé que nos ajudou o Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse-se, graças de dor ao Pai, Senhor do céu e da fé, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo todas as coisas que foram entregues por meu Pai, que ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser, não é lá. Vim de a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Diga comigo assim, aprendei de mim, aprendei de mim. Novamente, diga, aprendei de mim. Aprendei de mim. Eu quero falar nesta noite sobre a escola de Jesus. Vou deixar uma aula na sua cena. Eu estou sendo o espelho assistindo, irmão. Você sabe que o espelho não é a mulher. Estou vendo aqui, eu fui comer um negócio que faz com um louco. Surgeu o derroço, e o espelho tivesse que me enganar para a velha. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu quero ser grato a Deus, pela sua palavra, e como é bom Deus falar conosco. Verdade? Eu não quero me estender até, porque hoje é terça-feira. Não sei que todos os irmãos estão cansados de trabalhar o dia todo. Eu falo da minha pouca experiência como pastor. Em tempo de trabalho durante a semana, ele é diferente, principalmente quando não é trabalho de vestido. Mas Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Quando eu olho para o evangelista Mateus, em capítulo 11, versículo 25 até o versículo 30, que é o texto que nós lemos, que fala sobre o julgo de Jesus. Observe que eu encontro algumas lições preciosas neste texto sagrado. É interessante que Jesus está fazendo, ele começa esse texto fazendo uma oração e falando com o Pai. A primeira, o versículo de número 25. Versículo de número 26, Jesus está orando ao Pai. Versículo 28, 29 e 30, ele está fazendo um convite. Quando eu olho para este texto, eu aprendo que na oração que Jesus está fazendo, ele está falando com o Pai no versículo 25, versículo 26, ele está nos dando uma revelação de alguns pontos importantes do reino de Deus. Primeira coisa que eu descubro, que ele está dizendo que Deus oculta as coisas aos sábios e instruídos e as revela aos pequeninos. Significa que o reino de Deus, ele é totalmente ao inverso do reino deste mundo. O plano de Deus é totalmente ao contrário do que nós aprendemos neste mundo. O reino de Deus, ele é contramão às coisas deste mundo. É interessante que nós achamos que os sábios e instruídos deste mundo são os mais preparados para tomarem qualquer decisão. Mas Jesus, ele nos ensina que a caixa de ferramenta de Deus, ela é diferente da nossa. Nós gostamos daquilo que é mais aprazível aos olhos, nós gostamos daquilo que nos chama atenção, nós gostamos daquilo que é forte, daquilo que é atraente aos olhos. Se, por exemplo, eu estivesse no Jardim do Éden, é claro, nem você fazia isso. Eu vou perguntar aqui para a igreja e a igreja me responde. Se lá no Jardim do Éden fosse você no lugar de Deus para fazer o homem, você utilizaria da terra para fazer o homem? Não, eu tenho certeza que não. Você iria procurar o ouro, você iria procurar o bronze, a prata, você iria usar o diamante, a esmeralda, a safira, mas observe que Deus escolheu o barco, Deus escolheu a terra. E aí fica aquela questão, a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. E é interessante que quando eu falo Deus escolhendo o barco, Deus escolhendo a matéria desprezível para fazer a maior matéria-prima, a coroa da criação, que somos nós, aí eu pergunto, quando Deus escolheu a terra, quando Deus escolheu o barco, aí eu me pergunto, alguém com aventura, alguma vez na sua vida, já viu no Brasil, aqui não acontece isso, já viu alguma propaganda anunciando, olha gente, vem comprar porque o barco hoje está na promoção, você não vê. Você já viu alguém brigar por causa de barco? Você já viu alguém fazer propaganda do barco? Vem hoje porque o barco está na promoção, hein? Você já viu alguma porta do supermercado com algum cartaz grande dizendo, eu estou vendendo o barco hoje e está na promoção. Você já viu alguém fazer fila para comprar barco? Você já viu alguém brigar por causa de barco? Não. Mas é essa matéria que Deus escolheu para fazer o homem. Porque Deus está dizendo, eu uso as coisas que não são para confundir as que são, não, eu uso as coisas pequenas para confundir as grandes e eu uso as coisas humildes para confundir as sábias. É aí, irmãos, que está o segredo do rei. Que a escolha de Deus é diferente da minha. A escolha de Deus é diferente. Talvez nós escolhêssemos Rubens, mas Deus preferiu escolher a quem? A José. Talvez nós escolheríamos Eliado, Abinadab, até o próprio profeta Samuel, com toda a sua bagagem ministerial, com toda a sua bagagem, estrutura e conhecimento e experiência ministerial, quase que ele unge a pessoa errada. Se Deus não fala com ele, ele unge o homem errado. Porque ele olhou para aquele homem, Eliado, e Eliado falou, não, eu estou diante do futuro rei de Israel. Olha o camarada, olha o aspecto físico, olha aí. Só que o camarada estava em casa, eu não sei o que ele estava fazendo. Se fosse hoje, talvez estaria na rede social, talvez estaria fazendo manipulação, talvez estaria tirando uma soneca, assistindo uma TV, enquanto o Davi estava cuidando de ovelhas. Mas a escolha de Deus era diferente. Nós escolhemos, a nossa visão enxerga na horizontal. Quem tem uma visão horizontal, a sua visão é limitada. Mas Deus não enxerga assim. Deus não escolhe assim. Deus escolhe assim. Quem está vendo de cima tem a visão ampliada. Ninguém nunca ouviu falar de Eliseu, filho de Safate, de Abel, Belar. Mas Deus falou com Elias, Elias, vai para o deserto de Damasco, você vai encontrar o homem com a décima segunda junta de boi, o nome dele é Eliseu, filho de Safate, de Abel, Belar. Você vai ungir ele profeta em seu lugar. Ninguém conhecia. Quem citou o nome de Eliseu a primeira vez na Bíblia? Foi Deus. Significa que a tua visão é uma visão limitada, mas a de Deus não. Então é interessante que eu aprendo aqui que Deus preferiu revelar aos pequenos. Só que quando nós temos a ideia de pequeno, às vezes na nossa ótima humana, nós achamos que é a estatura. Nós achamos que é porque é simples, é pessoa pobre, é pessoa limitada. Não, irmãos, quando nós estamos falando pequeno, nós estamos falando de pessoas que se colocam pequenos na sua estatura espiritual, eles se colocam pequenos diante da grandiosidade de Deus. Porque normalmente quem tem um sentimento de sábio, de entendido, eles se colocam na condição de inteligente. Quando a Bíblia fala de pequeno, a Bíblia está falando de alguém que está pronto para crescer, porque é pequeno. Só vai crescer quem está na condição de pequeno. Como é que nós crescemos na obra de Deus? Quando nós nos achamos pequeno. Quando é que nós crescemos no ministério? Quando nós nos achamos pequeno. Quando é que nós amadurecemos espiritualmente? Quando nós nos achamos pequeno. Quem se acha pequeno, sempre vai se achar na condição de aluno, sempre vai se achar na condição de discípulo, sempre vai ter espaço para aprender, porque ele dizia, o importante é que ele cresça, que eu diminuo, eu preciso aprender. Aleluia! Agora, quem é grande, nunca tem espaço para aprender. Quem se acha grande, quem se acha sábio, entendido, nunca tem espaço para aprender. E é interessante que o pequeno sempre tem. Por isso que Jesus sempre fala, trazei amigos pequeninos, porque deles é o reino de Deus. E quem se converteu como essa criança, porque a criança sempre está pronta a aprender, porque ela é uma aprendiz. É o sentimento. O que é que eu aprendo aqui? Que nós estamos na escola do reino de Deus. E nessa escola, nós não sabemos nada. Todos os dias estamos aprendendo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O problema é ser sábio na sua carnalidade, no seu intelecto humano, e não ser sábio espiritualmente. Você sabe a diferença do sábio e do inteligente? Eu vou te explicar o que é o sábio e o inteligente. O inteligente, ele sabe tudo. Quando você vai conversar com o inteligente, você fala, não, isso aí eu sei. Você vai conversar com o inteligente, não, isso aí eu entendo. O inteligente, ele sabe tudo, irmão. O inteligente, ele sabe mais do que é o pastor, ele sabe mais do que é o presbítero, ele sabe mais do que é o evangelista, ele sabe mais do que é o professor de escola dominical. O inteligente, irmão, ele põe defeito no músico, ele põe defeito no levita, ele põe defeito em todo mundo. Ele diz que faz melhor, se fosse eu, não fazia assim, se fosse eu, eu faria era assim, se não fosse eu, vou mudar isso aqui, se aqui está errado, se aqui está fora do lugar, se não pode ser assim, ele põe defeito em tudo. O inteligente, ele acha que ele sabe mais do que é todo mundo. O sábio não. Eu vou perguntar para os irmãos aqui, para as mulheres. Irmãs, quantos ouvidos as irmãs têm? As mulheres. Espera aí, vou perguntar de novo. Quantos ouvidos as irmãs têm? Dois. Não, não estou acreditando. Vou perguntar de novo. Quantos ouvidos as irmãs têm? Está vendo que está lá. Agora eu vou perguntar para os varões. Varões, quantos ouvidos os senhores têm? Dois. Espera aí, irmão. Calma aí. Vou perguntar de novo. Quantos ouvidos os irmãos têm? Dois. Vou perguntar de novo. Quantos ouvidos os irmãos têm? Dois. Estou acreditando. Vou perguntar de novo. Quantos ouvidos os irmãos têm? Dois. Vou perguntar de novo. Quantos ouvidos vocês têm? Dois. Tem certeza, irmão? Espera aí. Vocês têm certeza disso? Vocês têm certeza disso? Será que é o otorrinho? É o otorrinho? O otorrinho que... É o otorrinho? Será que o otorrinho ia dizer que vocês têm dois ouvidos? Vou perguntar de novo. Quantos ouvidos vocês têm? Dois. Dois. Mas como é que o diabo engana as pessoas? É assim que ele engana as pessoas. Vocês ficaram em dúvida se tem dois ouvidos. Você viu, mas é assim que o diabo engana. Como é que ele enganou ela? Ele persuadiu ela. Com palavras... Se eu falasse aqui que vocês tivessem três ouvidos, alguém ia acreditar. Se eu falasse, ele não tem cinco. O diabo engana as pessoas é ele. Está entendendo? Agora o irmão lá foi persistente. É dois. É dois. É dois. Agora vou perguntar para as mulheres. Essa aqui é difícil. Quantas bocas as irmãs têm? Com a boca vocês fazem um estrago. Se tivesse duas, hein? Não, porque no Japão não. É só no Brasil que as mulheres falam demais. Mas imagine, irmão, que Deus nos deu dois ouvidos. Olha a lei da sabedoria. Isso é uma lei. Diga comigo, lei... Lei... Da sabedoria. Quem gostaria que você saiba? Quem está orando e pedindo a Deus sabedoria? Guarde essa lei no seu coração. Guarde essa lei. Por que que Deus te deu dois ouvidos e uma boca? Para você ouvir mais e falar menos. E olha que tem gente que tem uma boca, mas um estrago. Tem gente que tem gente que tem uma boca. E se tivesse duas misérias, pode não acabar. Por que que Deus nos deu dois ouvidos? Fala menos e ouve? Não há mais. É aqui que está o grande segredo do sábio. O sábio. O sábio, ele ouve. O sábio examina. O sábio pensa no que falar. O sábio nunca sabe nada. Ele sempre está pronto a aprender. O inteligente sabe tudo. O sábio é que ele não responde e ele não fala sem antes pensar. Porque existe um negócio, hoje nós temos os cinco sentidos. Vamos lá. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Escute isso aqui. Eu consigo me comunicar e captar para o meu cerebelo. O cerebelo fica aqui. Eu consigo captar para a informação, para o meu cerebelo, com o tato. De repente eu não enxergo, mas eu pego aqui. Ele vai identificar, porque o tato, com a mão, eu consigo identificar. Com o cheiro, nós identificamos. Com o paladar, nós identificamos. Com o ouvido, nós identificamos. Com a visão, nós identificamos. Por isso que Jesus falou, se os teus olhos forem bom, todo o teu corpo terá luz. Então o que acontece, irmãos? O sábio, ele é sempre um aluno. O sábio, ele é sempre um aprendiz. O sábio, ele nunca sabe mais do que os outros. O sábio, ele sempre está pronto a servir. Então, queridos irmãos, por que o Senhor está nos dizendo isso? O fato é que a sabedoria desse mundo dá-se a entender que tem que saber de tudo. Mas a sabedoria do reino de Deus é sempre se colocar como discípulo, dizendo, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Estou sempre pronto a aprender. Estou sempre pronto a estar na tua presença em crescimento. E é interessante, irmãos, porque Jerusalém está fazendo um convite. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oferidos. E eu vos aliviarei. Como é bom pregar isso que passa comigo? Como é bom pregar isso com o pecador? Como é bom pregar isso com uma cruzada evangelística? Porque nós vivemos um mundo que as pessoas estão cansadas e oprimidas. A palavra cansaço quer dizer, vamos usar aquela expressão, eu não aguento mais. Chegou no limite. Tem gente que está cansada da vida de edutério. Tem gente que está cansada da vida de prostituição. Tem gente que está cansada da vida da orgia. Tem gente que está cansada da vida de pecado. Tem gente que está cansada de cheirar copaína. Está cansada de fumar o crack. Está cansada de fumar maconha. Está cansada de viver escravo no pecado. Está cansada de viver na sarjeta. Está cansada da vida. Está cansada do que está fazendo. E ele quer mudar. E Jesus está pagando o pão e vinha aqui os cansados, os que oprimidos, os que eu vou usar na minha lei. Eu vou mudar a sua história. Eu vou virar a página da sua vida. Irmão, o coração do homem só está preparado para receber Jesus quando ele está cansado. Enquanto a pessoa ainda vive no pecado, e ele ainda gosta da prática do pecado, e continua escravo, ele não dá para o coração para Deus fazer a obra. Porque se existe uma coisa que é a base da salvação, é a fé e arrependimento. A fé vem pelo poder da palavra. Eu ouço a palavra, a palavra gera fé e eu aceito a Cristo como salvador. E arrependimento significa sentimento de culpa e abandono. Muita gente tem fé. Muita gente tem sentimento de culpa. Para mim, o mais difícil não é ter fé e ter sentimento de culpa. Para mim, o que eu acho mais difícil é a pessoa abandonar a prática. Abandonar a prática do pecado. Por exemplo, tem muita gente que é homossexual, sabe, tem fé em Deus, tem fé na palavra, tem fé que Jesus é o Salvador, tem fé que a igreja está certa, meu pai está certa, minha mãe está certa, meu fulano está certo, meu pastor está certo, todo mundo está certo. Eu aceito Jesus. Tenho sentimento de culpa. Eu não posso viver mais na prática. Eu não posso viver mais. Eu estou cansado dessa vida. Mas o problema é abandonar a prática. A mesma assim é uma doutrina, prostituição, mais droga, de vida. É abandonar a prática do pecado. E é interessante, irmão, que Jesus está falando a condição de quem está cansado e oprimido. Porque o pecado, o cansaço, o pecado, ele oprime. Você sabe o que é o sentimento de opressão? É quando você está sentindo, sem saída, o sentimento da opressão. A opressão, irmão, ela não é a possessão. A possessão é quando a pessoa já está naquele estado de que o demônio, a entidade maligna, passou a possuí-la. É a possessão. Nós temos vários casos na Bíblia de pessoas que foram possuídas. Agora, o mais grave é a opressão. Porque quando a possessão existe, você já tem o sintoma. Opa, vamos lá, que em nome de Jesus libertar essa pessoa. O problema é quando a pessoa está oprimida e não tem o sinal visível. E ela está oprimida. Por exemplo, talvez você está na igreja, você está sorrindo, você cumprimenta todo mundo, você sorrindo a todo mundo. Talvez você canta, talvez você prega, talvez você é um obreiro, talvez você é um crente. Você está aqui, amém, glória a Deus, aleluia, mas você pode estar vivendo um aviso de cansado e oprimido. Porque é muito fácil pregar para o pecador, vindo aviso de cansado e oprimido. Agora, você imagina, você fala com frente, cansado e oprimido. E quando é, irmãos, que nós vivemos na opressão? Existe uma coisa que pode oprimir uma pessoa, que é viver para satisfazer o seu erro. Nós temos três inimigos. Diga comigo, Satanás, o mundo e eu. Qual desses três é mais difícil? É vencer o erro. Esse nosso erro, irmão, esse erro é o mais difícil de vencer. Paulo, quando você lê em Dálatas, capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo diz que é uma guerra entre nós e entre os nossos membros, é uma guerra interior. O problema é que nós estamos na guerra contra o mundo, guerra externa. Nós estamos numa guerra contra o diabo, guerra externa. O problema é a guerra interna. É os conflitos internos do nosso mundo, do nosso universo. Há crises emocionais, problemas emocionais, situações emocionais, e há casos na questão que nós carregamos, que nós não precisávamos carregar. Você quer ver uma coisa? Tem gente que vive a síndrome do pânico. Está certo? Tem gente que já está pensando na sua morte. Tem gente que já está fazendo o plano do seu velório. Tem gente que não aconteceu, mas já está planejando que o filho vai morrer, ou a filha vai morrer, mas aconteceu uma tragédia. Então a pessoa já está vem carregando um válvido, uma coisa que ele não precisava carregar. Existe uma doença do século XXI, chamada ansiedade. O que mais mal nas pessoas hoje? Ansiedade. O que mais provoca AVC? Ansiedade. O que mais provoca infarto? Ansiedade. O que mais provoca diabetes? Ansiedade. O que mais provoca problema nos vins? Ansiedade. O que mais provoca problema no coração cardíaco? Ansiedade. Pode começar qualquer vez. Ansiedade. Aí com a ansiedade a pessoa não dorme bem. A ansiedade a pessoa ou come demais ou não come nada. Com a ansiedade a pessoa não convive bem, às vezes nem com a esposa, nem com o marido, às vezes nem com os filhos. Às vezes a pessoa não vive bem no trabalho. A pessoa está vivendo o quê? Ansiosa. Ela está vivendo uma vida ansiosa. Ela sobrecarrega com o passado, ela sobrecarrega com o futuro e está deixando de viver o presente. Já está ansioso, ansiosa com o futuro. Saiu uma estatística agora, de que o ser humano, ele fica 75% da sua mente agarrada no passado. 75% agarrada no passado. Ele fica 25% preocupado com o futuro. E só 5% é tipo o presente. Por causa da má, verdita ansiedade. Você já pensou, irmãos? Nós ficassem 75% da nossa mente. Vivendo aquele cincundinho que nós estamos vivendo agora. Vivendo aquele minutinho que nós estamos vivendo agora. Vivendo essa horinha que nós estamos vivendo aqui agora. A nossa vida seria muito melhor. Aleluia! As nossas decisões seriam melhores. Eita glória! Daí a pouco vem Jesus dizendo assim. Por que você está preocupado com o que vestir? Por que você está preocupado com o que te comer? Por que você está preocupado com o amanhã? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Olha os passarinhos no campo. Eles não se vêem, nem colhem, nem ajudem e se lembram. Olha os livros campos. Muito mais. O Senhor, nosso Pai, tem cuidado de vós. Aleluia! Então, meu querido, manda essa ansiedade embora. Descansa no Senhor. Acabem com Deus! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! 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 E olha a depressão embora! Glória a Deus! Baixou o Mark Green? Pediu a depressão. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha a Bíblia! Aqui não tem, aqui não tem Eliu, maravilha. Vem oh,rulha! Olha a maravilha. Tem super homem aqui? Olha a maravilha. Super homem? Isso daí? Olha a mulher aqui. Mulher maravilha! Está por aqui? Mulher maravilha veio hoje? o homem de ferro está no nosso meio por favor, o homem de ferro o capitão América está por aqui? está por aqui o capitão Chagolim colorado tem algum super-homem aqui? não tem, não veio hoje agora, quantos seres humanos de carne e osso de sentimento quantos seres humanos com suas fragilidades limitações, imperfeições quantas pessoas aqui dentro de barro nós temos aqui deixa eu ver tira da sua cabeça que somos super-homens as vezes você olha para o pastor e fala, pastor bendito que o pastor está aqui, só Deus sabe como só Deus bendito que a gente ministra com o povo, ora com o povo querendo que alguém venha orar por nós é? porque somos seres humanos de repente eu vejo um Elias lá no querido olhava para cima assim meia-porro fazendo pão e carne bebendo água no meio Elias lá no seréreo Deus usando a viúva para cuidar de Elias Elias lá no barneiro pedindo fogo e já vai mandando-se dai a pouco eu vejo ele lá no deserto me leva me leva me leva quem aqui que num dia da tristeza não pediu Deus para te levar para a eternidade quem aqui na hora da aflição não disse oh meu Deus me leva não aguento mais essa luta eu não suporto mais essa prova você já pensou irmão se Deus fosse atender todos os nossos pedidos tanta gente quer morrer quantas vezes você já tentou matar a sua esposa? você não leva seu marido você já pensou se não tivesse poder de decisão? você já tinha matado aquele amigo seu de trabalho que vinha pegando seu pé aquele chefe senhor manda foda aí em Jeová faz como se eu fez com Elias queima isso tudo você já pensou irmão? os discípulos fizeram isso olha lá em Lucas 13 em Parque 13 chegaram aí em Samaritano na aldeia de Samaritano o Samaritano não receberam aí o discípulo virou para a gente oh meu Jesus faz nosso corpo faz do Elias pede para vir fogo do céu e queimar essa raça aí Jesus olhou para ele e falou que isso meu filho aqui não funciona assim não é irmão não funciona não o reino de Deus é uma escola e essa escola nos apreta de contramão ao sistema desse mundo porque nós não somos desse mundo nós somos peregrina e terra estranha nós somos cidadão do céu quanto cidadão do céu nós temos olha aí somos cidadão do céu aleluia nós somos igreja militante nós somos igreja ainda glorificada igreja militante estamos no campo de batalha guerreando igreja militante estamos caminhando estamos aprendendo estamos servindo ainda não somos um estado de glorificação e com essa igreja militante nós temos nossas limitações nós temos as nossas fraquezas fragilidades erramos erramos a quem aprende com o erro dos outros e a quem só aprende errando quem sofre mais? só quem aprende errando porque há erros no irmão isso demora anos para você recuperar para você perder o dinheiro você imagina quem casa de forma errada quem erra na escolha porque casamento é escolha viu? casamento é escolha eu sempre ministro isso com jovens e adolescentes em reunião de casais eu ministro eu falo casamento é escolha não existe profissional casamento olha aí meu servo que eu preparei para ti receba aí não é esse não quando eu era solteiro irmão uma irmã profetizou que eu ia casar com a irmã dela eis meu servo estou falando aqui diante do pai e o filho expressão ela pôs a mão na minha cabeça eis meu servo tenho contemplado o teu sofrimento tenho contemplado a tua dor e tenho preparado para ti uma valor escolhida minha desde o rei pegou na minha mão pegou na mão da irmã dela colocou assim olha aí minha serva a tua escolhida eu olhei nesse não 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 quase disse que ele passei na cadaverada meu Deus é escolha é escolha por que que amanhã depois tem muita gente esperando o príncipe encantado viu que tem solteiro aqui cadê as solteiras solteiras não existe o príncipe encantado quantos estão esperando a princesa solteiro solteiro não meu filho não existe não qualquer vez que ah meu príncipe quando está namorando meu príncipe depois que casa vira sapo ah minha princesa minha princesa depois de casa vira jararaca os bichos mudam né mas por que porque nós temos a ideia de criar pessoas perfeitas personagens perfeitos não existe isso irmão por que Jesus está dizendo vim a mim todos os que estais cansados e oprimidos e eu vos aliviarei irmãos tem um livro que eu vou indicar para vocês leem Marcos Tukar aliviando a bagagem há muitos fardos na nossa vida espiritual que nós carregamos que não precisávamos carregar há bagagens inecessárias que nós carregamos na nossa fé que não precisávamos carregar tem pessoas carregando cargas na sua vida nas suas costas sentimentos de perda sentimento de tristeza sentimento de derrota de fracasso quando na verdade nunca precisava carregar aleluia aleluia que não precisávamos que não precisávamos